Este Cristo veio sem tardar Suas promessas cumprirá Ao soar de uma trompeta Os mortos ressuscitarão A vencer do Rei Jesus Cristo veio com o seu dão e poder Vem pra buscar os seus filhos Vamos todos para cantar No celestidade de amor e paz De alegria nós queremos dar Para cantar o Senhor novo fim Vamos todos para cantar No celestidade de amor e paz De alegria nós queremos dar Para cantar o Senhor novo fim A vencer do Rei Jesus Cristo veio com o seu grande poder Vem pra buscar os seus filhos Vamos todos para cantar No celestidade de amor e paz De alegria nós queremos dar Para cantar o Senhor novo fim Vamos todos para cantar No celestidade de amor e paz Amém Amém